És o meu bem-querer, meu mestre E tudo que tenho e sou Vem de tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador O mais miserável dos homens que sou Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz És o meu bem-querer, meu mestre E tudo que tenho e sou Vem de tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador O mais miserável dos homens que sou Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Se a vida quer me tirar de ti Me afastar, me destruir Eu clamo a ti, Jesus E tu me das a tua vitória Pois estou bem certo De que nada Nem na morte Nem na vida Vai me afastar de ti De tua bênção E do teu amor E do teu amor E do teu amor E do teu amor És o meu bem-querer Te amo Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Meu Jesus Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Eu sou mais feliz O meu Deus Obrigado.